Pessoal, todo mundo tá comentando essa treta que teve aí recentemente do Danilo Gentili e o Thiago Santinelli. Como o meu canal é de humor também, eu decidi comentar pra dar o meu pitaco aqui, minha opinião sobre o que tá acontecendo. O Thiago Santinelli, ele é um humorista que ele tem um viés mais de esquerda, enquanto a partir do Danilo é mais de direita. Tanto que o Danilo queria ser até candidato a presidente, né, pelo MBL. E é engraçado, né, pessoal, que hoje em dia a ideologia política tá dividindo tanto o Brasil, que até uma categoria que antigamente não tinha nenhuma treta ou problema, os caras começam a brigar por uma questão política. A política realmente rachou o Brasil. Tem brigas familiares, brigas de casais, brigas de amigos. Quantos amigos eu não perdi por causa dessa questão política? Então é lamentável, né, que as coisas cheguem nesse ponto. Sendo que por serem humoristas, era até legal se eles se ajudassem, dessem uma força, participassem do programa do outro, etc e tal. Mas é o que tá acontecendo. Aí o Thiago Santinelli denunciou uma página, se eu não tô enganado, é dos humoristas gênios siameses. Parece que é gênios em vez de ser gêmeos. São dois caras que eles ficam pegando cortes, né, de humoristas mulheres e eles colocam na página deles, eles colocam o meme, que é daquele Capitão Pátria, daquela série The Boys, como se ele estivesse debochando assim, ó. Que porcaria é essa? Bom, pessoal, o humor tem nicho pra tudo. Tem humor negro, tem humor pastelão, tem humor isso, humor aquilo e esse é um tipo de humor. Eu só acho um pouco, como é que eu vou dizer, antiético, né, você ficar desprezando o trabalho dos outros. A pessoa até ela pegar o jeito de contar piada, a pessoa às vezes tá nervosa por estar num palco, a pessoa tá ali tentando achar o time certo. É claro que muitas piadas não vão funcionar, ainda mais pra quem tá começando. Então é meio chato a pessoa tá ali tentando, se esforçando, aí chega duas pessoas que dizem que são humoristas, né, também, tentando expor aquelas pessoas ao ridículo, né, tentando denegrir a imagem delas. Isso pode abalar até o emocional delas. Quando elas forem fazer outra piada, outro programa, outra coisa, elas vão ter menos segurança ainda, porque elas foram ridicularizadas por esses caras. Então eu particularmente respeito se é um tipo de humor diferente, mas eu acho que isso aí é uma coisa meio antiética. Eu acho que é desnecessário e só prejudica os humoristas mulheres que estão começando. Aí o Tiago Santinelli resolveu fazer um especial com mulheres no programa dele, que era o Dia das Mulheres. Ele chamou a Lea Maria, que é aquela alemã, mais umas quatro humoristas, e ele usou o nome dele pra atrair o público. Como ele mesmo já explicou, como ele já tem um canal maior, ele tem mais facilidade de lotar um teatro do que qualquer uma delas. Então aquilo ali é pra dar uma oportunidade pra elas mostrarem o talento delas. Então, algumas pessoas acusaram ele de machista, não sei o que, etc. Mas não, ele fez o certo. Ele tava abrindo espaço pra essas mulheres no Dia das Mulheres. Aí ele contou duas piadas e deixa o resto tudo com elas, pra elas poderem conquistar um pouco mais de público. Esses rapazes falaram que iam no show dele pra filmar e fazer essa mesma coisa. E o Tiago já tinha divertido que se aparecesse, eles iam trocar eles de lá. Primeiro problema, pessoal, você não filma ninguém em show, ainda mais em show de stand-up, a não ser com autorização. Por quê? Porque pra você criar um roteiro de piadas, é difícil. Piadas que funcionem, que peguem, que a proteia vai rir, etc. Aí se você vai fazer um show e a pessoa filma o seu show e coloca no YouTube, os outros shows que você ia fazer, as pessoas não vão querer mais ver, porque elas já viram no YouTube. Geralmente um show de piada, você pode aproveitar as mesmas piadas em várias cidades diferentes. Então você vai lá, conta as suas piadas, faz seu show, um babaca filma, coloca no YouTube. Aí um cara que tá lá em outra cidade, sei lá, Fortaleza, ele fala, eu não vou no show do Santineli não, eu já conheço as piadas. Então isso aí é bem antiético, sabe? Não é legal filmar o show, independente de quem é humorista, de direito ou de esquerda, isso aí não importa, tá? Não é legal, a não ser que o humorista autorize pra fazer o especial dele, alguma coisa. Aí o Thiago expulsou essas pessoas de lá, né, do teatro, e depois o Danilo Gentili ainda ficou tipo meio que zombando, né? O pessoal ainda falou assim, ah, se fosse o Danilo ia contar uma ou duas piadas e pronto, tá de boa, não sei o quê, kkkk. Mas a verdade é que mesmo o Danilo Gentili, se alguém fizesse isso com ele, eu tenho certeza que ele não ia gostar. Se alguém pegasse e filmasse o show dele, por exemplo, e colocasse no YouTube, sem autorização dele, eu acho que ele não ia gostar. Fala, porra, um ano, velho, criando esse roteiro, velho, chega alguém já colocou meu show todo na internet, velho. Eu acho que ele também não ia gostar. Eu acho que o Danilo tá levando muito pela questão política e esquecendo que ele também é um humorista e de stand-up, igual o Thiago Santinelli. E eu duvido que o Danilo nunca tenha passado por uma situação assim desse tipo, em que ele tivesse que expulsar alguém do seu show. Não é porque a pessoa pagou pra entrar no seu show, que quer dizer que a pessoa possa fazer o que ela quiser, porque senão a pessoa atrapalha o artista que tá ali produzindo o show. Imagina você ir numa peça de teatro e começar a atender o celular e ficar papagaiando lá enquanto os atores estão contrassenando. Não dá, entendeu? Não é muito legal nem muito ético, tá? Algumas pessoas chamaram o Thiago de hipócrita porque ele invadiu a manifestação do Lula. Lá, fez até o L, né? Do Lula não, perdão, do Bolsonaro. Ele foi lá naquela marcha do Bolsonaro e dá pra tirar sarro, né? Mas são contextos diferentes, né, pessoal? Ali ele invadiu uma manifestação política. Agora, aqueles dois humoristas invadiram um trabalho dele, um trabalho artístico. Contar piada, fazer stand-up também é um tipo de trabalho. Então não tem a mesma equivalência, entendeu? Eu acho que as pessoas que estão condenando o Thiago não estão analisando por argumentos de verdade. Elas estão condenando apenas pela questão política. Então quando os humoristas voltarem a ser mais humoristas e menos politizados, quem sabe eles percebam isso, tá bom? Então tá aí, galerinha. Quem gostou, dá um like aí, tá bom? Você vai ajudar a aumentar a atividade ao alcance. Eu tô tentando postar vídeo aqui nesse canal pra ver se mantém a atividade, tá? Mas o YouTube tá uma porcaria ultimamente. E é só que o engajamento que dá pra quebrar isso, tá bom? Obrigado é por ter assistido e até a próxima! O seu cabelo ainda tem cheiro de mato, você ainda é de fato o mesmo que eu conheci. muito mudado, admito, porém não acredito que se esqueceu de mim. A tua vida hoje é de luxo e fartura, e eu sei que nessa artura é difícil olhar pra trás. Mas lembre que a vida é um carrossel, e o que vem fácil do céu, muito fácil...